Olá, meus amados da tia, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje nós vamos fazer a correção da atividade sobre poema visual, ok? Então, peguem os cadernos e confiram comigo a correção, certo? Vamos lá. Então, atividade sobre o poema visual, a primavera endoideceu, não é? Então, a gente viu que o poema visual vai aliar tanto formas, imagens, que no caso seria uma linguagem não verbal, a uma linguagem o quê? A uma linguagem verbal, certo? Então, a gente vai ter também o que nós chamamos de poemas concretos, que você pode, além da ideia, você também pode visualizar, certo? Então, temos a primavera endoideceu e temos a imagem da flor, certo? Então, a gente já pode até descrever esse poema, sendo que no miolo da flor, não é? A gente tem aí o zum, 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 que seria a onomatopeia, não é? Que é a imitação do som que a abelha faz. Logo nas pétalas, a gente vai ter o quê? O bem-me-quer, mal-me-quer, todas as pétalas da flor, certo? Então, no caso, está remetendo àquela brincadeira do bem-me-quer, que é uma brincadeira até de origem francesa, não é? Para saber se a pessoa amada corresponde ao sentimento também, não é? Então, desfolhavam, despetalavam-se uma margarida para poder, na verdade, saber se a pessoa amada também corresponde ao amor, não é? Sentido pela pessoa. E no caule, nós vemos o quê? Nos meus olhos, zumbiam mil abelhas e me fitavam detrás da cerca dos cílios. E me fitavam, ou seja, é como se ele estivesse falando com alguém. Cerca dos cílios, na verdade, é os cílios, não é? Então, pelo olhar, na fitava, ele observava, não é? Então, enquanto ela fazia esse movimento, ou a pessoa, não é? O interlocutor, o emissor, aquele que fala, ele estava lá desfolhando, despetalando a flor, o outro apenas observava, não é? Esse movimento, ou seja, o que ia dar o resultado da brincadeira, certo? Então, vamos lá. Primeira questão. Esse poema forma uma imagem. Descriva. Então, você ia apenas observar, como a gente já fez aqui, fazer uma descrição, não é? Então, nesse poema, temos a imagem de uma flor, não é? Segunda questão. As pétalas são formadas pelas expressões bem-me-quer e mal-me-quer, que são ditas em uma brincadeira. Na letra A, como é essa brincadeira? Então, eu já falei para vocês, não é? Que, no caso, a brincadeira bem-me-quer, que, no caso, consiste em retirar as pétalas de uma flor. Então, vai despetalando a flor. Letra B. Qual é a finalidade, o objetivo dessa brincadeira? E qual é a relação entre a brincadeira e o poema? Então, a finalidade é o quê? Para saber, não é? Se a pessoa amada também retribui o mesmo afeto ou não, não é? E a relação, não é? A ligação. O que tem a ver o poema com a brincadeira, não é? Então, a relação entre a brincadeira e o poema são os versos bem-me-quer e mal-me-quer, que estão escritos nas pétalas da flor, em todas as pétalas da flor. Qual flor, em geral, é utilizada nessa brincadeira? Eu fiquei em dúvida, na verdade, eu dei uma pesquisada, não é? Então, isso não é condenável. E, pelo que eu vi, na minha pesquisa, a flor é a margarida, ok? Então, eu fiquei assim, em dúvida. Vocês também poderiam ter feito isso, ok? Vixe, terceiro, eu coloquei a primeira resposta, fui mal. A parte central da flor é formada pela onomatopeia zum-zum. O que ela indica? Na verdade, indica o quê? A presença das abelhas fecundando a flor. Justamente, vocês já devem ter estudado isso, não é? Que a abelha, ela fica ali, ela recolhe o mel e, ao mesmo tempo, as patinhas ficam cheias de pólen, não é? E aí, daquela florzinha, ela vai pousar na outra flor. Então, ela leva o pólen e aí começa a fecundação, o processo de fecundação. Então, elas ajudam, tanto o vento, quanto as abelhas, elas ajudam nesse processo de fecundação, né? Que é a polinização, na verdade, das flores. Então, zum-zum-zum ali. Então, na verdade, a gente já sabe que é um indício de que tem uma abelha ou várias abelhas ali. Quarta questão. Observe as frases que formam o caule, que falam do olhar do eu lírico e do interlocutor dele, ou seja, a pessoa com quem ele está conversando. Elabora hipóteses de quem são esses olhares. Então, na verdade, esses olhares é justamente da pessoa que está lá com ele, não é? Certo? Então, eu coloquei, assim, a minha resposta, provavelmente, de duas pessoas que brincavam, né? A brincadeira do bem-me-quer. Então, vocês podem dizer que poderia também ser um casal, de namorados. Então, quem colocou mais ou menos assim está correto. Certo? Então, ali tem duas pessoas. E quem, na verdade, o eu lírico, ele fala para alguém. Ele está falando que por trás das cercas dos cílios, ela observa, ela fita o eu lírico. E a quinta questão, gente, vocês iriam tentar escolher uma flor ou algo para que para você indique a primavera e crie um outro poema visual. Mas eu falei para vocês, em áudio, que vocês poderiam fazer sobre qualquer coisa, não é? Qualquer tema. Amor, também sobre a natureza, não é? E aí vocês poderiam fazer a imagem aliada aos versos do poema visual. Certo? Poderia dar qualquer forma. Pode ser qualquer forma que eu aceite. Não precisa ser só relacionada à natureza, não. Vocês estão livres para usarem a criatividade de vocês. Certo? Gente, então, nós ficamos por aqui, a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham tido êxito ao responder as questões. Certo? Um grande abraço da tia. Cheiros! Tchau, tchau. Obrigado.